Essa situação, gente, tá me tirando do sério esse negócio dessa rua. Gente, vocês pisam assim. A gente vai andar ali na rua, pisa, chega tá fofa a terra de tanta poeira. Eu já não aguento mais, gente. Vou pirar. Vou pirar, não aguento mais não, gente. Aí meu filho vai dar uma melhorada. Aí depois dá aquela piora. Aí dá uma melhoradinha, dá aquela piora. Mas também, né? Ai, Deus, quem mandou aquele povo passar a máquina se não vai calçar agora, gente? Ah, não. Eu já cheguei no meu limite, tenho minha paciência. Já tô sem paciência nenhuma desse negócio. Já estava super estressado já com esse negócio de alergia, com essas coisas todas aí. E acontece isso. Mas vamos ver até onde vai isso. E aí E aí